Temos pela frente o grande prêmio dos Estados Unidos, um grande prêmio bastante interessante que, em princípio, leva à suposição de um domínio da Mercedes. Isso porque é uma pista que privilegia a potência maior dos motores e a Mercedes conseguiu, pelo menos até o grande prêmio da Turquia, um desempenho muito superior em termos de potência, comparando com a Red Bull. Isso porque ela estava com dois motores novos, tanto no caso do Bottas, o motor semi-novo, e, no caso do Hamilton, o motor zero, conseguiu recuperar mais ou menos coisa de 15 cavalos, 16 cavalos, que é a diferença do motor novo para o motor mais usado, como era o caso do motor do Hamilton, que já estava sendo usado desde o grande prêmio da Bélgica. 15 cavalos a mais. Também a Mercedes, os engenheiros de motor da Mercedes, desenvolveram mais um mapeamento ainda mais agressivo, que valeu a eles, em média, 6 a 7 cavalos. Nessa brincadeira, eram 22 cavalos a mais que a Mercedes apresentou no grande prêmio da Turquia. Um grande prêmio também, onde a Red Bull não teve seus melhores momentos. Não conseguiu equilibrar frente e traseira, principalmente por causa da maior aspereza do circuito. Era um circuito que foi lavado com jato d'água um mês antes da corrida, e esse jato d'água tirou uma camada superior, uma camada superficial do asfalto, e deixou as britas um pouco mais afloradas. Com isso, você tinha uma aderência que não era esperada por ninguém, nem mesmo pela Pirelli. Então, o que acontecia? Aconteceu um desgaste muito grande dos pneus fraseiros, foi o caso da Red Bull. Então, eles tiveram que optar por uma asa traseira maior, exatamente para cuidar melhor dos pneus fraseiros. O carro saía de frente e a Turquia não foi o que a Red Bull esperava. Mesmo assim, eles conseguiram ainda reverter a situação no campeonato. O Max Verstappen conseguiu um segundo lugar, enquanto o Hamilton, que largou atrasado, por causa da troca do motor, não conseguiu ir além de um quinto lugar. Claro, teve toda aquela discussão sobre troca de pneus, uma corrida que não se esperava que fosse molhada do começo ao fim, se esperava que ela secasse, que a pista secasse na fase intermediária da corrida, o que não aconteceu. Pegou muita gente de calça curta, inclusive o Lewis Hamilton e a Mercedes. Não vamos aí colocar todos os pecados em cima de um santo só. A Mercedes talvez não tenha sido enfática o suficiente para convencer o Hamilton a entrar enquanto, no mesmo tempo que os outros pilotos entravam. E o Hamilton também custou um pouco a aceitar. Quando entrou, entrou tarde. Talvez se ficasse na pista, conseguisse, talvez até ser terceiro, talvez caísse só para quatro. Mas entrou, caiu para quinto e, com isso, o Max Verstappen, que foi o segundo, a vitória foi do Valtteri Bottas, uma vitória que já não acontecia desde o ano passado, acabou acontecendo. Um Bottas renovado, um Bottas leve, um Bottas andando muito forte. Então, o que se viu foi o Max Verstappen chegar à Turquia dois pontos atrás e sair da Turquia seis pontos à frente. Agora eles vão para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tudo aponta, pelo menos historicamente, na direção de mais um triunfo da Mercedes. Ela teve cinco vitórias do carro Mercedes e uma vitória McLaren com motor Mercedes. Quer dizer, pelo menos historicamente, é um circuito que favorece a Mercedes. Vocês vejam bem, aí na reta oposta, uma reta de um quilômetro, com o uso de asa, outra reta muito grande aqui, entre a curva 20 e a curva 1, uma reta que termina em subida, é uma subida muito pronunciada, o que favorece ainda mais a potência da Mercedes. Mas a história não tem sido um guia tão fidedigno, tão confiável nesse ano. Pelo contrário, mas de qualquer maneira, é uma pista que, pelo menos na teoria, ela mostra uma vantagem para a Mercedes. Mas também pode ter surpresas, como aconteceu no Grande Prêmio da Turquia, já que o circuito foi refeito em alguns lugares. A reta de chegada até a curva 1, a saída da curva 9 para 10, já saída da curva 11 para 12, e da 15 até 19, ali havia algumas depressões no asfalto, foram corrigidas com um processo de fresagem, que torna a superfície mais uniforme. Isso pode causar surpresas, reações diferentes das que são esperadas nos pneus, como aconteceu na Turquia. Mas é bom a Mercedes tomar muito cuidado. Se ela conta com a maior potência de seus motores, a Red Bull vem com um grande reforço. Adrian Newey, que esteve fora porque passou por várias cirurgias para se recuperar de um acidente feio de bicicleta, é uma solução para qualquer problema. Há quem diga que o que aconteceu na Turquia só aconteceu porque Adrian Newey não estava lá. E se estiverem bem acertados, os carros da Red Bull podem tirar muito proveito dos S's, a La Silverstone e a La Japão, que vão da curva 3 até a curva 9, e também podem ser muito, muito mais fortes do que a Mercedes, nas curvas de baixa, que vão da 13 até a 19. Outro ponto que pode ser crítico nesse grande prêmio são os pneus, que, por sinal, serão a faixa intermediária. Vão ser o C2, o C3 e o C4. Pode ser que alguma coisa aconteça, force demais, principalmente por causa dessas obras no asfalto, force demais o C4 e ele fique praticamente inutilizado para algo além das provas de classificação. E vamos ver tudo isso a partir da sexta-feira. Sexta-feira, 13h30, treino livre, 17h, treino livre. Isso lá no Texas, há uma diferença de difuso horário bastante grande para a gente. No sábado, às 15h, treino livre, às 18h, a classificação. Lembrando, 18h, classificação. A gente começa a nossa live das provas de classificação, às 17h30. Domingo, corrida, às 16h, a gente começa a nossa live, às 15h30. São 56 voltas, a pista tem 5.513 metros de extensão, a quilometragem da corrida, 308,405 quilômetros. E o recorde da pista pertence ao Charles Leclerc, desde 2019. Lembrem, em 2019, foi aquele motor tão controvertido da Ferrari, um motor que dava à Ferrari um desempenho nesse tipo de pista fenomenal. Mas aí, a vitória. A vitória foi do Valtteri Bottas, e no ano passado, no ano anterior, tinha sido ainda mais inesperada, uma vitória da Ferrari com Kimi Raikkonen. Ferrari, aliás, que deve travar mais uma boa batalha com a McLaren. A McLaren tem o motor Mercedes, mas a Ferrari está com o motor melhorado, desde que instalou o novo sistema elétrico, que passou de 400 para 800 volts, e deu um ganho de aproximadamente 10 cavalos, que vão valer muito nessa pista. Por hoje é isso. Eu fico por aqui, volta amanhã, sexta-feira, às 8h30 da noite, com uma live para a gente falar de tudo o que aconteceu no primeiro dia de treinos do Grand Prix dos Estados Unidos. E não se esqueçam de deixar seus palpites no bolão do Lito. É só entrar no meu site, www.litocavalcante.com.br e dizer quem vai fazer a pole position, quem vão ser os três primeiros e quem vai fazer a melhor volta da corrida. O prazo para deixar o palpite é até o começo do qualifier. Mas o melhor é apostar agora e, se for o caso, modifica o palpite antes de começar o qualifier. A gente se vê amanhã. Até lá.